Gamers, o meu nome é JogadorPlays e sejam bem-vindos ao canal e bem-vindos aqui a um novo guia para Starfield. Hoje vou-te mostrar como é que podes comprar qualquer peça para a tua nave sem sequer ter design de nave. Tu podes artilhar ela sem investir pontos para poderes artilhar ela. Estás preparado para ver como é que podes artilhar a tua nave até aos dentes? Então continua a ver este guia. Antes de mais nada Gamers, eu quero dar um grande obrigado ao Azazel por ter deixado este comentário no meu vídeo de Starfield Volvó no espaço. Eu quando li o comentário fiquei um bocado à toa do que é que eu tinha que fazer, mas eu percebi no geral o que é que tenho que fazer e então este guia. E quero dar um grande obrigado ao Azazel pela dica. O que tu queres fazer é ir a um sítio que tu possas modificar a tua nave. Neste caso pode ser um destes vendedores especialistas da central de naves ou na tua própria base. E eu quero te mostrar aqui, se eu vier aqui ao meu técnico, que eu não tenho nem design de nave, nem engenharia de espaço nave, nem de pilotagem. Mas uma coisa tu vais precisar, como o Azazel diz no comentário. Tu precisas de certas categorias de pilotagem se tu piseres peças que seja de nível B ou de nível C na tua nave. Mas tu não vais precisar de design de nave para fazer este bug. Vamos lá falar com ele e vamos dizer que eu quero ver e modificar as minhas naves. O que tu vais querer fazer é ir a construção de naves. Podes ver o modo que podes realmente construir. E eu vou querer pôr aqui um reator de escudo que seja um bocadinho melhor. Mas lá está, se compras coisas de categoria 4, por exemplo, deixa-me-te aqui mostrar o que é que eu quero dizer. Tu vais ter este aqui que vais precisar de design nível 4, mas também vai deixar a tua nave, ou pelo menos esta coisa é de classe C. Se tu realmente queres continuar a conduzir a tua nave, tu queres selecionar um que seja de classe A. Estás a ver? Estes aqui eu não posso comprar, são de classe A. Agora, o que tu vais querer fazer é muito simples. Tu queres selecionar um que possas comprar e tens que deixar ele numa zona que fica vermelho e depois selecionas aceitar. Agora, com o botão da cruzinha tu queres andar para cima ou para baixo, dependente daquilo que tu queres. Neste caso, os três primeiros são de categoria A, que é o que eu quero, que vão dar mais escudo. E eu vou selecionar este aqui e podes ver que agora posso selecioná-lo. Posso remover este e posso então agora arrastar este para aqui. E podes ver, design de nave de nível 1, que é o requerimento para o ter. E se eu vier aqui adicionar, gerador de escudo Marduk 1020A. Gerador de escudo Marduk 1020A. E eu não precisei de desenho de nave. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o nosso reator, para deixar o motor ainda mais poderoso. Gamers. E neste caso, o reator que eu tenho é o Tordial 13-4MM, que eu vou remover. E vou pôr aqui o cursor num sítio que eu possa selecionar outro reator. Vamos aqui aos reatores. E os três primeiros, se eu não me engano, são de categoria A. Podes ver, nível 2, nível 2 e nível 2. Este já é de nível 3 e a partir daqui já preciso de pilotagem de nível 3, ou seja, já são de categoria B. Neste caso, eles não ficam a vermelho. Eu vou andar aqui um bocadinho para baixo, apontar o meu cursor para ali. E agora escolher este e depois o que eu vou escolher vai ser o 154MM. Por isso, vamos andar para baixo. 1, 2, 3. E agora selecionamos ele. Neste caso, eu não vou, claro, colocar ali. Vou querer colocar ele aqui embaixo. Podes ver. E agora vamos pôr as coisas no sítio onde é que elas estavam, só por agora. E vamos lá. Vamos colocar isto. E agora, por último, esta aqui. E podes ver ali o reator. Continua a ser de nível 3. Outras coisas que a gente pode melhorar vai ser o nosso motor. Este caso é classe A. Deixa lá ver quais motores é que eu tenho para aqui. Então, eu só posso comprar dois motores de categoria A. Eu gosto deste aqui. Por isso, eu vou comprar este aqui. Neste caso, vamos apontar mais para ali até ficar vermelho. Talvez se eu subir um bocadinho. Exatamente. E agora vamos andar 1, 2. Neste caso, era só 1. E agora vamos selecionar este. Vamos apagar este motor. Vamos colocar este motor no lugar daquele. Pumba. Estás a ver? É preciso, então, design nível 1. E agora, eu quero modificar estes motores aqui. Os que eu tenho é o de categoria 3, se eu não me engano. É exatamente categoria 3. Por isso, agora, eu só preciso selecionar aquele que eu quiser. Basicamente, é mesmo isso. Aquilo que eu quiser. Por exemplo, o 5. Eu quero o 5. Não cabe. Escolhemos este. Andamos duas vezes para baixo. Pumba. Está feito. Apaga-se. Coloca-se. Apaga-se. Duplica-se. Não dá para duplicar. Não há crise. Não há mesmo crise. Não dá para duplicar. Neste caso, fazemos exatamente a mesma coisa. Andamos aqui para baixo. Pumba. Está feito. Está mais pesada, mas está mais potente. Agora, tem 24 anos de luz. O que não tinha anteriormente. E, claro, isto dá para fazer para qualquer coisa. Para as armas. O que é que eu tenho aqui? Lança-missiles. Deixa cá ver o que é que temos aqui de lança-missiles. Que seja de uma categoria que eu possa utilizar. Por exemplo, estes canhões aqui. Já é preciso design nível 1. Isto é tudo o que? Classe A. Até aqui, pelo menos, são tudo classe A. Deixa cá ver o lança-missiles porreiro. Este aqui é mais do que porreiro. O lança-missiles infiltrador. E, neste caso, uma coisa que nós temos que tomar mais atenção ao selecionar estes é ver qual é o lança-missiles. Neste caso, queremos decorar mais ou menos o desenho ou o número da posição deles. Por exemplo, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, claro, selecionar aqui um sítio que eu possa pôr o lança-missiles e ele fica vermelho. Este, por exemplo, já está vermelho. Este está vermelho. Está agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E já sabemos que é este. Agora posso apagar este. E tumba. E agora posso fazer exatamente a mesma coisa para este lado, trocando esta arma por outra melhor. E pronto, isto é só um exemplo. Agora troquei aqui também este canhão demolidor, que também é de nível 1. E trocámos os motores. Trocámos mais o quê? Trocámos o reator. Trocámos o motor grave. E ainda trocámos aqui o gerenciador de escudo. Claro, vamos gastar algum dinheiro, mas a gente também tem o bug onde a gente pode ir buscar o nosso dinheiro de volta. E agora a minha nave está muito mais potente e muito melhor. Agora, claro, a arma não tem designações porque eu mudei as armas. Não há crise. É nós só mudarmos aqui uma coisinha ou outra. Neste caso, vamos pôr aqui o lança-missiles. Aqui vamos pôr o canhão demolidor. E no último vamos pôr o feixe de eletrônios. E agora já está tudo designado. E agora, claro, desiste de reduzir a massa, mas isto não me interessa. É só confirmar. E agora, se eu sair... Lá está. Eu vou poder pilotar porque eu tive o cuidado de selecionar peças que sejam para a minha skill de pilotagem. E podes ver aqui algumas das mudanças já feitas. Ali as armas é diferente daquela que estava. O nosso reator, apesar de ser parecido em termos de desenho, é diferente. É muito mais potente. E o nosso motor grave também. Agora vamos dar uma voltinha com ela e ver ela no espaço. Nós podemos realmente conduz-la ou não. E se eu tentar me sentar nela, bem, não me vai dar qualquer notificação porque eu não pus cá coisas que precisem de categoria superior. Se tu para cá se puseres, vai-te dar a mensagem. Tu não podes pilotar esta nave sem a habilidade certa. Neste caso, se puseres coisas para a pilotagem B, vais precisar de pilotagem B, que é o rank 3 de pilotagem. E se for C, vais precisar do rank 4 de pilotagem. Se for peças de categoria A que tu realmente não possas comprar porque não tens desenho de nave, agora já podes. Mas, gamers, isto então é como é que tu podes comprar qualquer peça para a tua nave espacial sem precisares de desenho de nave. Mais uma vez, eu quero dar um grande, grande obrigado ao Azeiza por ter deixado o comentário no vídeo de Starfield Vovó no Espaço, o que ajudou bastante a construir este guia. O que é que tu achaste do guia, gamers? Gostaste, não gostaste? Sabias ou não sabias isso que te vai ser útil? Se por acaso gostaste e achas que te vai ajudar, não te esqueças de deixar o teu like aqui no vídeo e também no comentário do Azeiza no vídeo de Starfield Vovó no Espaço. E se fores aqui novo no canal e não quiseres perder nenhum vídeo de Starfield, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. Também podes ser um membro do canal para ajudar o canal a crescer muito mais mesmo, muito mais. Outra coisa que podes e deves fazer é ver os comentários afixados e os links no topo da descrição para poderes comprar jogos mais baratos e cartões de oferta para todas as plataformas. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar.